Música Meu nome é Elinalda Gama da Silva, eu tenho 50 anos, eu sou do povo Kumaruara, da aldeia de Muruari. Ele fica localizado no estado do Pará, na região oeste do Pará e o nosso território é Kumaruara. O projeto, a Oca dos Saberes, ele é focado mais no desmatamento e também na prevenção contra o fogo. Quando a gente pensou em escrever o projeto, eu fiquei buscando o que nós íamos colocar mesmo ali. E de repente é assim, veio um estalo, eu digo, nossa, mas nós temos um problema, todos os anos nós temos esse problema de ter o fogo como nosso inimigo, porque muitos dos agricultores não conseguem fazer aquele acero que a gente fala quando vão atear o fogo no roçado. Então, nós pensamos, vamos fazer então uma formação de brigadista, vamos trazer esse conhecimento para dentro da nossa aldeia, para dentro do nosso território, levando esse conhecimento para os outros parentes. como a gente pode estar trabalhando na floresta, quando você faz o seu roçado, para você, você for atear o fogo, você ter todo esse cuidado, esse conhecimento. Deu algum problema? Nós já vamos ter aquele conhecimento de como combater o fogo. Esse intercâmbio, cada depoimento que a gente vê, cada apresentação que a gente vê das parentes diferentes, enche os olhos da gente de alegria, enche os olhos da gente de esperança, enche o coração, a alma da gente, a gente sai assim de alma lavada, sabe, com tudo que a gente aprende uma com a outra, então, como a gente fala, é troca de conhecimento, é troca de saberes, né, o que você faz, eu não faço, mas eu já vou saber aqui como é que eu vou apresentar, como é que eu vou levar, e o que eu sei, eu estou passando para você. Então, isso só vem a somar mais nas nossas vidas, né, você busca essa troca de conhecimento uma com a outra. Obrigado.